Canal Brega Exclusivo Ei, esse trairinha é o bravo de Recife O meu é o do porra Mais um ano do terror E perimente era isso, né? Arriba, bebê Que faz de massa, tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá levando a noite toda A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvido da... Eu já cheguei Vai malvadinha, pra facilitar bem de saia e sem calcinha Eu vou te pegar de jeito que só não fecha a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te empurrar Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Eu sou de porra, passou, passou de porra Eu sou de porra, passou, 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 passou de porra Mas a posição pra eu te empurrar Vai babadinha Mas eu entendo que eu vou te enveredar Mas eu sou de porrar Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones Não tem jeito E faz de massa, tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá levando a noite toda A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvido da... Eu já cheguei Vai malvadinha Pra facilitar bem de sair aí sem calcinha Eu vou te deixar de jeito, só não fecha a linha Que eu vou te peretrar Faz a posição pra eu te porrar Posso te porrar, posso, posso 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 te porrar Mais a posição pra eu te empurrar Vai palpadinha Eu sou, posso, 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 posso te empurrar Que eu vou te enveredar Eu sou de porrar, eu sou, posso, posso te empurrar Eu sou de porrar, eu sou, posso, posso te empurrar Eu sou de porrar, eu sou, posso, posso te empurrar Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones No, 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 no TG